Fazer a primeira kitnet ou juntar dinheiro para fazer mais? Claro que você tem que fazer a primeira já! Não pode esperar a semana acabar, porque daqui a alguns meses ela já está rendendo 500 reais para você. 500 reais que vão te ajudar a pagar o material, a mão de obra, tudo que você precisa para fazer a segunda. E com a segunda você já vai ter mais mil reais para fazer a terceira. É a reação em cadeia. Comece já, meu amigo!